Vamos falar neste vídeo do maior patrocinador do Esporte Clube Vitória, na verdade o maior patrocinador de camisas da história do clube. Eu trago informações importantes, eu trago informações relevantes, você vai saber tudo aí que envolveu a negociação do Vitória com a Betisat, empresa aí, casa de apostas que vai estampar a sua marca na camisa do leão da barra, beleza? Mas antes vou pedir, rapaziada, que você se inscreva no canal, que você deixe seu like para me ajudar a fazer com que os meus vídeos possam aparecer muito mais aí para os torcedores rubro-negros espalhados por todo este mundo. Então você clicando no joinha e também aqui nesse botão chamado inscrever-se, lembrando a você que não paga nada, é absolutamente gratuito, beleza? Então peço muito a sua colaboração e a sua ajuda nesta missão. Temos uma meta, rapaz, de chegar a 20 mil inscritos ainda em 2023. Eu sei que você vai me ajudar. E se o vídeo for ruim, então você não faça nada, mas se o vídeo for legal, bacana, você me ajuda. E lembrando também que nossos vídeos têm oferecimento de Uniagro, na Fazenda, no Estádio Agro, em todos os campos. Então é isso, rapaziada. Vamos falar da BetSat, casa de apostas, que está aí fechada com o Esporte Clube Vitória. E a negociação não foi fácil, tá? Eu vou trazer os detalhes para você nesse vídeo, mas a informação foi trazida com exclusividade pelo bancada do Leão, do meu amigo Lázaro Rapaz. Inclusive, mandar aqui um grande abraço para ele. Realmente, Lázaro é um amigo, um parceiro. Aliás, todas as páginas do Instagram fazem um trabalho brilhante, informativo, de resenha. Muito bacana o que o pessoal do Instagram fazem aí, divulgando as informações e enaltecendo o nosso clube, Esporte Clube Vitória. Como falei, o Lázaro detonou a informação mais cedo e trouxe a informação que seria 7,2 milhões de reais por ano desta parceria da BetSat com o Esporte Clube Vitória. Mais do que eu apurei, rapaziada, é que realmente existe esse valor fixo, que é um pouco mais de 7 milhões e 200, só que existem valores aí por desempenho e esses valores podem passar da casa de dois dígitos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso também no decorrer deste conteúdo. Vamos falar um pouquinho da negociação? A BetSat, ela patrocina também a Fórmula 1. E, pô, a Fórmula 1, velho, pera aí. Não sei se posso falar campeonato, torneio automobilístico. É o maior, é o de maior relevância de referência no mundo, é a Fórmula 1. E a BetSat está patrocinando este evento. Então, é uma empresa grande, não é uma empresinha pequena. E o Vitória será o primeiro clube brasileiro até a marca da BetSat estampada em sua camisa. Na verdade, o Vitória é a porta de entrada para essa empresa aqui no futebol brasileiro. Então, não foi uma negociação rápida. Foram longos aí, oito meses de negociação, até chegarmos aí aos finalmentes, que é assinatura de contrato, beleza? Que é o maior patrocinador da história do Vitória. O maior patrocinador de camisas da história do clube. Bom, o que é que eu posso falar sobre isso? Rapaziada, eu vou lhe pedir desculpas, mas eu não vou poder citar números. Mas você vai entender o que eu vou falar. E eu tenho meus motivos, o Vitória também tem os motivos, né? Para a gente não estar divulgando aqui. Talvez vaze por outras mídias, por outros canais de informações. Mas eu, infelizmente, não vou poder falar publicamente sobre esses valores, tá certo? Mas posso lhe garantir, lhe garantir que são valores fixos na casa ali do que o Lázaro trouxe. Só que esses valores podem passar, podem ultrapassar a marca aí de dois dígitos por ano. E aí você dobra esse valor, porque o contrato dessa empresa com o Vitória é de dois anos. Então, ao meu ver, é um contrato muito bom para o Vitória. Por que que muito bom? Porque o Vitória, meus amigos, está saindo de uma série C, passando por uma série B e com muita turbulência financeira. Você sabe aí que os credores estão à porta do Vitória praticamente todos os dias. Então, nós não podemos também aqui divulgar tudo para você como queríamos. Porque o clube vive uma turbulência financeira, mas podemos te garantir que foi um contrato muito bem fechado. Eu sei que outros clubes no Brasil têm patrocínios maiores, mas são clubes que já estão em uma série A há mais tempo. São clubes que estão ali no cenário nacional, no topo, já há um tempo maior. O Vitória vem desde 2019, 20, 21, 22, 23, disputando série C, disputando série B. E agora o Vitória está buscando novamente o seu espaço no cenário nacional. E outro ponto da questão, rapaziada, é que o Vitória também não poderia esperar receber uma outra proposta, né? Não há tempo para isso, meus amigos. Então, corra, meu irmão, farinha pouca, meu pirão primeiro e vamos embora. Então, é isso aí. O importante é que vai entrar dinheiro no clube, é um contrato de dois anos. Como falei para você, passa, pode passar, né? A depender do desempenho de algumas ações que serão feitas, pode passar da casa de dois dígitos. Então, você vai entender muito bem o que eu estou falando e você vai dobrar isso daí, porque são dois anos de contrato. Então, ao meu ver, foi muito positivo essa assinatura do contrato do Vitória com a BetSat, empresa e casa de apostas, beleza? Então, quero ouvir, rapaziada, a sua opinião, o que você achou, o que você, enfim, o que você acha dessa assinatura de contrato do Vitória nesses moldes que eu citei para você e quero ouvir sua opinião. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Resenha do Leão, que é muito importante aqui para o nosso trabalho, beleza? Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar 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 no canal. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar no canal e ativar no canal. E ativar no canal 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 e ativar no canal.